Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu não sei onde a gente vai parar porque você vê a gasolina tá tão cara que as pessoas hoje estão preferindo transar com mendigo ao invés de tacar fogo neles Onde vai parar o mundo bola assim tá? Não sei irmão, eu também não sei te dizer Tá tudo errado Puta que pariu Você ouve umas barbaridades e você fala mano é isso mesmo Não tô dizendo, hoje em dia Não dá pra crer, será que sempre Antes era uma coisa Essa é a minha dúvida, será que sempre foi assim só que hoje tem a rede social então a gente tem acesso a tudo Pode ser, pode ser Porque do nada o mundo ficou doido mesmo Não, eu acho que é isso aí que você falou O mundo sempre foi doido e hoje E agora a gente tem as informações E agora tem isso aqui para o cara ostentar a doideira Agora eu gostei do pico Mas era bom quando você não sabia né? Porque você não ficava Ah, sei lá Você sabe de umas boas Porque o cara fez isso Eu não queria saber Eu também não cara Eu também não meu Pô, transou, deixa ele transar Enfim, foda-se cara É, agora é câmera Agora é câmera É, 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 agora é câmera